Nossa TV Canadá aqui nesse evento maravilhoso da Local 506, Liuna, feel the power! Para 27 anos, nós temos o Nick Barberi Anual Bunch Ball Tournament, para diferentes empresas de cada ano. Cada ano, nós oferecemos mais de R$50,000, e selecionamos empresas que normalmente não são fundadas pelo governo, e isso vai para o seu final e ajuda muitas pessoas. Uma das coisas que nós somos muito orgulhosos são todos os participantes e os guests. Nós temos mais de 52 equipamentos, 4 pessoas por equipe, a lot of sponsors. Nós realmente apreciamos o seu ativismo e o seu apoio. Mr. Tibolo, como se sente fazendo esse trabalho com o apoio da comunidade que você gostou? Para mim, é um tempo muito importante, por ter uma pessoa que fala mais, que entende mais do inglês. Eu sou muito feliz de fazer esse trabalho. Eu tenho feito um bom trabalho, um bom trabalho. Estão interessados bastante para... No Canadá nos serve, como se diz, para adestrar as pessoas para o trabalho, para a segurança, principalmente para a segurança, porque hoje em dia há bastante química e muitas pessoas não sabem nada. E todas as pessoas que vão a trabalhar, devem voltar à casa na noite. E nós fazemos esse boxebol tournament, que ajuda muitos casos de hospitais, crianças, pessoas com doenças, o que for. E desta vez estamos a agradecer um, mais dois casos, que a gente vai hoje entregar dois cheques para o caso de pessoas com... crianças que têm doenças de alasémia e mental health. O que é isso? Essa é a Laiuna. Essa é a união de trabalho que faz todos os anos. Não só 5 ou 6, toda a Laiuna ganha dinheiro para a caridade. E essa é uma das melhores coisas. Eu adoro tudo. Eu sei que todo mundo faz golfeira, nós fazemos golfeira, o torneio. E você sabe o que? Eu tenho muito apaixonado por isso, porque o que nós fazemos? Nós fazemos para a razão, por apenas nós. E o ano passado, nós estávamos longe disso. Como você pode ver, nós construímos aqui, e nós fazemos melhoramento todos os anos. Nós abrimos no próximo ano, nós vamos ter mais pessoas do que este ano. Osadores são lá, Cláudio da São Paulo. 506 é um dia muito especial. E falando sobre poder, esse é o nosso líder. Eu tenho muito orgulho. Márcio Mancinelli, 27 anos, 506 jogou esse evento, O que é um complemento sobre isso? Bom, primeiro de tudo, é difícil acreditar que 27 anos passaram. É incrível como o tempo rápido vai. Mas isso é um evento maravilhoso. Um evento que faz dinheiro para caráter. E Leuna, claro, é uma organização que, por tantas, tantas organizações, é um campeão por causa de caráter. Entre Leuna Local 183 e Leuna Local 506 é o maior Toronto, o 837 e o Hamilton Niagra, o LONDON 1059, o 527 em Ottawa, e os anos. E funções como este, pode ajudar muita gente. Então muitas pessoas que beneficem do compromisso da nossa organização, e o trabalho que é feito em dias como hoje. Outro é muito divertido. E então, o que a gente tem que a gente aprecia, é que nós nos damos a oportunidade de vir e nos deslizar com os outros, ter um bom dia, conversar com os outros, ter um pouco de trabalho com os outros, fazer um pouco de trabalho com os outros. E então, ao mesmo tempo, nós nos damos muito bem, se é o Golfo de 183, se é o Bocce Tournament hoje aqui, é um bom dia, e nós nos damos um milho e milho de dólares por causa de um porquê. Porque eu estou muito orgulhoso do trabalho que a gente faz. E aí E aí